Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E pra quem tá chegando agora no canal, seja super bem-vindo! E no vídeo de hoje vou colorir esse lindo balão mágico usando muitas cores e muito glitter. Nosso balão mágico terá todas as cores do arco-íris sem precisar de regrinhas de cores. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha que balão mais fofo do mundo, gente! Então, galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Falem pra mim nos comentários o que vocês acharam do nosso balão mágico. Beijinhos, até amanhã, tchau!